Fala pessoas, estamos aqui. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo que vocês já estão pedindo faz um tempo que a gente vai fazer um update sobre as raridades do jogo. Vamos tentar falar sobre todas as raridades do jogo. Justamente porque agora, com a nova lançamento da Rising Ramp, eles reviveram essa raridade que é a Secret Parallel Rare. Então vamos lá, vamos falar sobre todas essas raridades. Qualquer dúvida não se esqueça de deixar aquele comentário. Deixa eu já pedir agora, não esquece de deixar aquele joinha, aquele joinha também é sempre bem-vindo. Bora lá! Então a primeira raridade que a gente vai falar sobre são as normais, as raridades normais, que acredito que é a grande quantidade das cartas que a gente vê aí pelo mundo afora do Yu-Gi-Oh! São cartas que vêm em quantidades maiores, são cartas um pouco mais fracas em efeitos, mas às vezes fazem parte do combos ou fazem parte dos arquétipos. Você tem duas variantes dela, gente, você tem a versão comum, normal, e você tem uma versão que é a comum rara. O que é essa comum rara? Essa comum rara são as short prints, que são cartas, essa ideia de short prints, que elas são impressas em menor quantidade. Então elas são cartas comuns, que às vezes são mais difíceis de você achar. Em algumas... em alguns sets você tem muitos dessas, e às vezes você quer... sabe aquela que está sendo repritada comum, que todo mundo vai querer, e às vezes eles fazem essa... essa reimpressão em um pouco... em uma quantidade um pouco menor. Por aí nós temos as raras, que é uma... é uma raridade aí que todo mundo também já teve que ter conhecido bastante, porque normalmente todos os pacotes, articulações principais, a gente... você tem uma rara, e daí foi mudando ao longo do tempo. Antes as supers não eram garantidas, e daí as ultras vinham em menor quantidade, e isso mudou em alguns set vindo pra cá. Eu não tô lembrando direito os sete, hoje, mas foi recentemente, acho que foi de 2015 ou em 2016 que isso aconteceu, se não me engano, acho que foi em 2015. Mas então daí você tem essas... as raras. As raras são cartas que normalmente tem um procuro... tem uma procura um pouco maior, às vezes tem um poderzinho um pouco maior do que as outras, e você precisa de algumas delas pros combos e tudo mais. A gente vê aí o último grande exemplo de uma rara que ficou muito caro, foi o Sunlight Wolf, que você comprava um papel estrutural, e de repente você precisava de uma carta rara aí, que era o Sunlight Wolf, e o Sunlight Wolf aí começou a ficar bem carinho. Então a gente tem essas raridades aí, então bora para as supers! Nós temos agora então as super raras. As super raras, elas são... ela é a raridade mais baixa que a gente conhece, que tem um tipo de foil. O que é esse foil? Que a imagem da carta é brilhante. E ela... antigamente, a gente tinha falado agora das raras, elas vinham em pequenas quantidades, mas agora, praticamente todos os pacotes, todos os... todos os busters, você tem uma... alguma carta foil, ou no formato de super rara, ou no formato de ultra, secreta, e assim vai. A gente tem algumas... algumas coleções que vem só foil, a coleção inteira, e daí você tem essa raridade. Essa raridade, ela... o nome dela é como se fosse um nome em comum, mas a carta em si é foil. Então ela é mais... ela é brilhante. E agora nós temos as outras raras. As outras raras, elas são compostas pelo nome, que é foil, e também a imagem, que também é foil. Então você tem a imagem, que ela é brilhante, né? E você também tem o nome aí, que ela tá prateado, dourado, dependendo aí da coleção, pode mudar até um pouco a cor do nome. Mas então a gente tem a ultra rara, e daí também nós temos a secreta. A secreta... qual que é a diferença entre uma ultra e uma secreta? Você tem o nome, que também é brilhante, você tem a imagem, que também é brilhante, só que o foil, que é o jeito que ele brilha na secreta, ele é cheio de listradinho, normalmente na horizontal. Então... ou pode ser que às vezes aconteça na diagonal. Então você tem esses foil secretas, e também o nome, ela tem uma cor um pouco diferenciada do foil da ultra e das raras. Então você tem essa diferenciazinha. As imagens estão aparecendo aí, às vezes pode ser que fique um pouquinho difícil pra vocês perceberem, porque são imagens aqui, né? No vídeo. Mas se você pegar uma carta na mão aí, se você aparecer lá na loja, dá uma olhada na pasta, vocês vão entender essas diferenças de raridades. Então vamos... agora que a gente já viu as principais raridades, vamos agora pra algumas raridades que às vezes saíram de impressão, ou... são bem mais raras. Vamos então primeiro pelas que estão sendo printadas hoje em dia, e aqui vocês conseguem às vezes já ver elas. A primeira que é mais... tipo, uma das mais caras que você acha por aí, mas não tão cara quanto a próxima que a gente vai falar, é as Ultimate Rares. Então as raras... Ultimato! Essas cartas, você consegue encontrar elas nos packs OTS, e elas têm... a característica delas é que você tem um nome que brilha, você delas brilham e tudo mais, só que você consegue meio que... algumas partes das cartas brilham, outras partes das cartas não brilham, e você meio que consegue ver um pouquinho de profundidade. O foil dela também se estende pela carta inteira, não pela parte de texto, mas você consegue ver foil, ou tipo, essa diferença nessa... nessa profundidade pela carta inteira. E ela é muito bonita, ela é muito bonita, e por isso o preço dela. Normalmente você tem três das cartas mais utilizadas na... na... como que eu posso dizer? No formato, e eles acabam reprintando em um OTS. E a gente teve agora as Kagari, a Shizuku, que foi reprintada nessa raridade nesses últimos OTS. O próximo, então, é a Pismatic Secret Rare. Então, ela é uma raridade que a gente teve um tempo atrás, sumiu, pararam de produzir ela, e agora voltou na Rising Rampage. Essa raridade, ela é bem, bem rara, é bem difícil de se achar. A gente tem... A característica dela é que, além do... você tem dois riscos, além das horizontais, você também tem os riscos na verticais, como se fosse uma carta secreta. Nisso, na arte da carta, e também na escrita, você tem o brilho da secreta, só que tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Ela é um pouco... Tem umas coisinhas diferentes, é difícil de explicar. Deixa eu pegar mesmo pra estar vendo. E elas são bem, bem, bem caras. Na pessoa que conseguir puxar aí uma Prismatic Rare, aí uma secreta prismática aí num booster, pode considerar uma pessoa de muita, muita sorte e bem feliz. Então, vamos então para a próxima. A gente vai falar sobre a Ghost Rare, ou a... Não lembro. A Holofoil Rare, uma coisa assim também era o nome dela. Qual que é a característica dela? Você tem... Ela é bem reluzente, é um pouco difícil de você conseguir enxergar a imagem em certos ângulos, mas se você pegar a carta reta, assim, reta, tipo a carta retinha, e você olhar pra ela, você consegue ver a criatura, né? Em 3D. Ela é bem lavada em relação à cor, e fica muito mais puxado para o prateado, mas você consegue ver a carta 3D. Se você mexer ela de um lado pro outro, você consegue meio que ver, tipo, tipo essa... Às vezes um braço um pouco na frente, mexendo um pouquinho. Ela é bem interessante, ela é uma raridade que... Era raro, mas era um pouquinho mais comum do que, por exemplo, a prismática que a gente acabou de ver. E as cartas, hoje, pararam de produzir elas. Não sei se a Konami um dia vai voltar, acredito porque, por elas... Esse acabamento especial, acho que era um pouquinho caro pra ficar produzindo elas, e a Konami deu uma parada nessa raridade. Talvez volte, a prismática rara aí voltou, a prismática secret. Então, às vezes a Ghost Rare, às vezes volta em alguma coleção, alguma coleção especial, seria bem legal. E para as pessoas que já... Que tem uma, ou já tiveram acesso a uma delas, pra você dar uma olhada, elas são bem legais. Bem, as próximas duas raridades são a Ultra Secret Rare, a Secret Ultra Rare. Elas são umas raridades que existem, mas o interessante delas é que elas são... Elas foram feitas à base de um misprint. Então, quando elas foram impressas, teve um erro e saiu cartas com o foil da imagem secreta ou ultra, e o nome secreto ou ultra, só que invertidos. Então, você tinha cartas com a imagem secreta, e é o nome ultra, e você tinha cartas com o nome secreto, e a imagem era ultra. São muitas poucas cartas que tem nessa coleção. A gente sabe que, por exemplo, tem um... Na primeira coleção do Lobby e do Faro Servant, a gente teve algumas cartas de algumas raridades que vieram nessa... Com o foil secreto e o nome ultra. E também, a Ultra Secret Rare, só... No TCG foi só por misprint, e... Só que no TCG ela era mais trabalhada. Então... Se você tem alguma dessas raridades, não sei se você tem, acho que por elas serem bem secretas, por elas serem uma das primeiras coleções do jogo, você vai ter alguma... Alguma sim. Mas se tiver, aí é um ótimo item pra colecionador. Deixa eu falar sobre as cartas Parallel Hair. Rare. Hair não. Rare. O que que elas são? Elas são cartas que são... Você tem a versão dela comum, você tem a versão dela super, você tem a versão dela ultra. Só que elas têm uma camada, né? A camada de... Que o brilho da carta não fica só na imagem, ela passa pela carta inteira. O que deixa ela nessa raridade diferenciada. Ela tem todas as características de uma comum, de uma ultra, só que ela tem essa camada de foil que vai pela carta inteira, e ela pega a carta inteira, inteira mesmo. Então a gente tem essas Parallel Rares, e a gente tem a das Dual Terminal. A das Dual Terminal é um pouco diferenciada, porque elas são utilizadas naqueles jogos que tem online, que você coloca a carta ali na máquina e aparece o bicho. E quando você ganha, você ganha uma carta. E tem algumas cartas bem interessantes. Tem a gente já trichula nessas cartas e algumas outras. Mas qual que é a diferença entre a Parallel Rare e as Dual Terminals Parallel Rare? O que muda entre as duas é que nessa daqui, na Dual Terminals, o espaçamento do foil é um pouquinho maior do que a das Parallel Rare, e isso deixa a carta um pouco mais dura. Então elas são cartas um pouco mais duras do que as outras cartas, por causa desse foil específico delas, e até porque você utiliza elas pra estar jogando esse jogo de cartas. Então acredito que seja uma das ideias por trás, pra deixar elas um pouco mais resistentes. E é praticamente isso. É só esse foil com um pouco maior em vez da Parallel, que é bem fininho, e depois deixa essas cartas um pouco mais duras. E você só consegue elas através desse jogo que você encontra, tipo um fliperama. Então, bora pra próxima. Vamos agora às Gold Rares. As Gold Rares são cartas que vieram nas coleções Gold, né? Que eram umas cartas, uma coleção um pouco mais dourada, tinham bastante repintes bem legais. E a característica delas é que elas têm as bordas douradas. Então todas as bordas da carta você tem essa marcação dourada. Elas também têm um foil no nome um pouco diferenciado, e o foil da carta, da imagem, é um pouco mais duro do que os outros foils. Então a gente tem essa raridade, a gente tem essa raridade em alguns tipos. A gente tem o Ghost, o Gold Ghost Rare, e também o Gold Secret Rare, além do Gold Rare. Então, dependendo da coleção, você tinha a chance de você pegar essas outras raridades, o que era bem legal. Mas a comunidade não gostou muito delas. Algumas pessoas não gostam muito do jeito que elas são, porque elas parecem que elas são uma carta bem mais grossa do que o resto. algumas pessoas não gostam muito do jeito que ficam essas bordas. E falando também do jeito que as pessoas não gostam, a gente tem a Infame, que só saiu em apenas uma única coleção, que foi a Platinum Rare, que é a raridade platina. Ela é muito parecida com a Gold Rare, só que a borda toda dela é prateada, a ideia seria de platina. mas elas acabam sendo a grande comunidade. Eu, inclusive, acho que elas são um pouco mais feias do que a Gold. Tipo, eu não gosto de nenhuma delas, mas a Gold é a melhorzinha. E, realmente, a comunidade não gostou e eu acho que nunca mais eles voltaram a fazer essas platinas. Só saiu essa coleção, a coleção que foi o reprint dos Noble Knights. Então, as pessoas aí que estavam atrás dos Noble Knights só pegavam dessa raridade. O Merlin era uma carta que só tinha nessa raridade, todo mundo precisava dele e era uma grande crítica. Mas acho que agora teve o reprint, se eu não estou enganado. Daí ajudou um pouquinho essa comunidade que estava bem brava. Bem, então é isso. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Eu não falei de nenhuma raridade específica do OCG, que é lá das cartas do Japão. mas eles têm algumas raridades um pouco diferenciadas. Tem, por exemplo, a Millennium Rare, que é um brilho um pouquinho mais diferente. Parece um brilho mais granulado que tem pela carta inteira. E também tem uma raridade que é do... que são das cartas que tinham do jogo antes do Yu-Gi-Oh! Que era aquela... Quem não sabe um pouco da história do Yu-Gi-Oh! Ele foi criado em umas cartas tipo o Pachinko. E daí você tinha essas cartas que são algumas das imagens que a gente conhece hoje. Tipo Blue Eyes, Dark Magician. Então tinha essas cartas lá naquela época. E você tinha a raridade daquelas cartas lá. Eu vou colocar aqui na tela para vocês estarem dando uma olhada. E é isso então. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado um pouco do trabalho que deu para fazer esse vídeo. Ir atrás, caçar todas elas. Mas se gostaram não esqueça de deixar aquele joinha. Ajuda muito o canal. E também de subscrever para você ficar por dentro dos próximos vídeos que estiver por sair. Então até mais. Até a próxima. Fala.